Fala, galera! Bom dia! Bom dia! Gente, estamos aqui na casa ainda no passeio e hoje já é quarta-feira. Quase horas de banho. É, a gente não sabe se a gente vai embora hoje ou amanhã, porque hoje é quarta-feira e amanhã tem que trabalhar. Mas, contei, vou mostrar aqui tudo pra vocês. O mozão tá fritando aqui um ovinho. A gente vai tomar café agora. Vamos tomar um cafezinho bem gostoso. Vou mostrar aqui a piscina, a mesinha de café pra vocês. Aqui já está a nossa mesinha de café. Nossa mesinha de café não tá arrumadinha, tá um pouquinho bagunçadinha. Aqui eu já botei um pãozinho com queijo e presunto, entendeu? Deixa eu abrir, ó. Aqui é o meu pãozinho com queijo e presunto. Aqui foi a churrasqueira que nós fizemos bastante churrasco. Churrasco duas vezes. E que churrasco! Não, 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 não se reparem a bagunça da casa de último dia, que a gente vai arrumar tudo. Vamos embora à piscina. Gente, essa piscina aqui é muito boa. Muito boa. Essa parte aqui é mais funda. Ali é tipo um deckzinho, né, pra as crianças ficarem lá. Muito show de bola. Só que sim, ela tem LED. Só que no primeiro dia que a gente chegou, o LED já parou de funcionar. Ali está a Mariana. Olha lá. Dá um oi. Mariana tá descansando lá, mexendo no celular dela. Aqui está a máquina de karaokê, que eu cantei bastante nessa máquina. Se tiver um vídeo aqui, eu vou pedir um mozão pra botar aqui, vou mostrar pra vocês. Ali está a minha linda. Ei, cara de penúltimo dia, olha. A felicidade. Olha a felicidade. Coisa linda de papai. Está crescendo. Meu Deus do céu. Lá vem os problemas. Ô, Marcelo, não foge não. Cadê você? É, olha o que o Marcelo vai fazer no banheiro. Gente, meu pãozinho já ficou pronto. Eu vou colocar um ovinho aqui. Deixa eu pegar o ovinho. Vou colocar o ovinho pra ficar bem bagulho todinho. Quer que eu filme? Não, não. Botei um ovinho. Aqui está o lanche do mozão, que ela fez pra ela. Eu vou comer pão de milho. Pão de milho. Você vê pão de milho? Pão de poma também, só tem pão de milho. Não, pão de milho, só tem não. Vou beber mais um cafezinho, tô. Aí a gente trouxe, nós trouxemos máquina de café. Essa daqui, a Simone que trouxe. E eu trouxe a minha doce, porque aí ela faz várias cápsulas. Aí o cafezinho que eu mais gosto, o chocolate, que é o alpino, durou só dois dias. E olha que eu trouxe muito, hein? Acabou. Quanta cápsula que tem. Acabou, já procurei. Mas tem cortado, moca, é bom. Não guarde café cortado, não. Eu guarde ele inteiro mesmo. Ah, dessa de... Sem estar cortado. Não, de chocolate, moca, é bom. Tu gosta de nascar o forte, né? É, eu gosto dele mais escuro. Tem pessoas que gostam dele mais clarinho, igual a Simone. Simone, eu gosto do nascar o clarinho. Bom dia, Mônica. Bom dia, Mônica. Eu gosto do nascar o mais escuro. Eu gosto de sentir o gosto do nascar mesmo, sabor do nascar. Garela, já acabamos aqui o nosso cafezinho. Daqui a pouco nós vamos fazer o quê, ó? Dar um tibum na piscina. Está a piscininha, daqui a pouco nós vamos fazer o quê? Dar um tibum. O dia tá maravilhoso. O sol tá lindo. Daqui a pouco vamos tomar um banhozinho. O mozão ainda tá aqui na edição do vídeo. Marcelo tomamos um cafezinho. O Brenner lá também na edição já trabalhando. Aqui ninguém fica parado. Eu vim de férias pra trabalhar. Clarinha e Marcelo já estão na água. Dona Antônia já vai entrar de novo. Vai, Clarinha, pula. Que isso, hein? Gente, agora é minha vez. Nossa, eu tô cheio de protetor na careca aqui, ó. No cabeça, ó. Agora é minha vez. Vou dar um mergulho de mozão pra filmar. Vou entrar agora. Que isso, Maracanã? Tá gelada? Se eu jogou em cima, eu te viro. Entra, mãe. Olha que isso. Volta, volta. É o degrau. Muitos anos de treino pra fazer esses saltos ornamentais, né? E tu vai pular também? É, eu vou também pular pra carregar. Ah, nossa. Vem, Clarinha. Nossa, amor, deixa a Clarinha ganhar. Que mais ruim. Caraca. Só não pode telefone cair daí da piscina. Muitos anos de treino fund America are por quê? Muitos anos de treino. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A diferença é que a farofa está fora do feijão É, o Marcelo não está comendo mais nada, né Marcelo? Já acabou Mariane? Batata palha, frango parmegiana e farofa Clarinha também não está comendo nada, tadinha, olha Sobrou nada no prato dela Eu comi feijão e com frango gregado Fala, lagarela Então está acabando o nosso dia aqui na piscina Porque A noite ainda é uma criança Que dorme cedo Uma criança que dorme cedo Então, gente, o nosso plano é ir na Na praia Ver o pôr do sol Se afoga, mãe E na Na rua das pedras Que eu quero comprar uma calda de chocolate Que vende lá muito gostosa Uma não, duas Três Três E dá um passeio por lá Fala, galera Acabamos de tomar banho de piscina agora E vamos fazer o quê? Vamos lá na praia Qual o nome da praia? Ferradurinha Vamos lá na praia de ferradurinha Tentar ver o pôr do sol E vou levar também um frescobal Se der tempo a gente vai jogar um pouco Praia de areia Praia de areia Eric falou que veio uma praia de areia Isso Vou comprar, vou botar de um kitnet Ó, tem um terreno vendendo ali Vou comprar, vou fazer duas kitnet pra alugar Estamos indo agora pra Praita Estou cansado, não sabia Qual o nome da praia? Não sei Vou de novo É qual praia? Ferradurinha Estamos indo pra Ferradurinha Ai, ai, meu ombro Eu tô me sentindo lesada Eu tô cansada Não, tem um erro que eu tô do teu lado Eu tô até assim também Entendi Muito bom Oi Gente, estamos indo na praia de Ferradurinha Lá pra bater umas fotos Ver o pôr do sol Foi lá que ele pisou no Oriço do Mar Ah, é? Foi lá que eu... Agora eu não fui, foi lá Não, eu tava gravando vlog no dia Nem lembro Não sei, mas eu sei que eu fui muito lá pra dentro Então hoje eu não vou E a gente vai tentar jogar um pouquinho de fresco Frescobal E não vai pisar no Oriço do Mar de Novo, né? Ela vai ter que trago a bola de vôlei Ai, já jogou bola em outro dia Tá vindo lá Marcelo, Clarinha E as meninas estão lá atrás? Lá do outro lado do mundo, lá Vindo lá atrás Chegamos Olha aí a praia lá, ó Gente, chegamos Olha como a praia é bem mais tranquila No final da tarde Gente, cá, vamos chegar na praia A Mozão tá filmando Nossa, que linda essa praia, olha Que incrível, cara Que linda essa praia Olha Que lindo Mozão já foi lá na água até Clarinha Agora vou eu O Marcelo também tá tomando coragem Por aí, né, Marcelo? E aí, vocês que não gostam de água Vamos pra água? Vamos mesmo, em água? Vamos entrar na água Mozão tá com medo de entrar Porque foi aqui que ele pisou no Oriço Muito medo de entrar na água Foi aqui nessa praia Que eu pisei no Oriço, né? No Oriço E levei quatro dias pra tirar do pé Hoje eu tirei o outro aqui Mas eu já fui até um bom pedaço de ontem não Tá Não, é só no primeiro impacto Tá igual ontem em Jeribá Na hora que... Eu já fui até um bom pedaço de ontem não Tchau Música O sol já se pôs, já tá começando a crescer E agora a gente vai lá tomar banho, se arrumar e ir pra rua de novo Vamos para a Rua das Pedras Rua das Pedras E eu quero ir de novo no mesmo restaurante que a gente já foi Que é o de crepe, que eu esqueci o nome, é pátio ou alguma coisa? Qual? É pátio ou sei lá o que que eu esqueci Só pra me comprar... É chuchachô, chachachu Ah, só pra me comprar calda que eles tem lá, uma calda de chocolate Gente, que troço delicioso Maravilhoso Ah, eu quero comprar pra me levar pra casa Garela, já chegamos aqui em casa Já tomamos um banhito, olha Revigorante Revigorante, refrigerante Agora vamos esperar a Mariana, Brennan, Simone, Armin Todo mundo ficar pronto pra gente poder ir na Rua das Pedras Valeu, Garela? E a gente se encontra lá na Rua das Pedras, valeu? Fruis Fala, Garela, chegamos aqui na... Por que que tu tá colocando o celular tão alto? Tem que filmar você, não é? Chegamos aqui na Rua das Preda Rua das Preda Rua das Preda, é porque é Rua das Preda mesmo, olha o show Tudo predado Predado Aí aqui está a linda da Mariana, falei Oi, gente A linda da Mariana Almeida E nossa fofa E nossa fofa Meu fofo Meu É o... E a minha bochechinha Não entendi Não entendi Pode falar de novo? Não entendi E a minha bochechinha Vendeu, Garela? Rala, Garela Chegamos aqui no Miranze Dizem que pra lá é Orla Bardor, não conheço isso aqui Então tá falando como Miranze, olha, show de bola Copo vazio é o charme, né? Vai ter valeu o copo, hein? Aqui? Chegando a comidinha, delícia Olha, batata Ó, grepe de carne seca de novo Calabresa ali Clarinha vai no de frango de novo Marcelo dessa vez vai de calabresa Mariana é toda saudável Tomate, um monte de negócio É A Mari já comeu de carne seca E a gente tá na batatinha Olha, pica de tudo aqui, ó Então é isso É, e a gente tem saudável É, e a gente tem saudável Batatinha, bacon, cheddar Olha lá Coisa saudável O que é isso? Que invasão é essa aí do seu crepe? Que eu não tô entendendo Tamanho dessa batata Fala, Garela Bom dia Gente, nós Gente, nós já estamos se organizando Pra ir embora Eu nem sei como ficou o vídeo de ontem pra hoje Não sei se a gente deu continuidade Se não deu Eu sei que eu vim aqui finalizar E olha, nós adoramos o passeio Foi muito legal A gente gravou o que deu aqui pra vocês Até porque se a gente ficasse gravando o tempo A gente não podia, não brincava Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar aí o passeio Se por acaso tu caiu de paraquedas nesse vídeo Acompanhe os vídeos anteriores Tem vídeo desde Arrumando as Balas Pra poder vocês acompanharem Tá super legal A casa é incrível Incrível, muito boa Quem tiver em busca de uma casa pra vir pra Buzes A gente tá em Jeribá Fica a dica aí pra vocês É só pesquisarem lá no Airbnb Airbnb, lá no Airbnb Valeu, Garela Então, frui Fica a dica aí